Olá, sim! Você está assistindo o Vitor Nogueira e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje eu estou com o Gustra. Vinhosa, Gustra. Conte um pouquinho o que você faz no seu canal. O canal começou com maquiagem, mas você fez umas palhaçadas. Sério? Gente, olha essa make. Ah, eu amo maquiagem. Hoje, gente, Gustra vai me transformar em Lady Gaga. Sério, eu já vi uma foto sua, não sei se você... acho que foi sua. Que foi uma transformação você de Lady Gaga, tipo, consegue ou não? Sim, da conversa. Eu lembro, ela de condensa ficou sensacional. Aí a gente falou, o que a gente vai gravar? Eu falei assim, eu quero que você me transforme em Lady Gaga. E vocês sempre me pedem Lady Gaga aqui nesse canal. Então hoje eu vou realizar muitos sonhos aqui. Gustra vai me transformar em Lady Gaga. E depois eu vou lá no canal dela e a gente vai transformar ela em Daphne, do Scooby-Doo Zumbi. Sim. Então eu vou deixar o link aqui embaixo depois que você assistir esse vídeo. Vai lá assistir também. Antes de começar esse vídeo, não se esqueça de deixar o joinha aqui nesse vídeo. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E deixar o seu comentário. E depois vai lá assistir o outro vídeo que a gente vai gravar. Então vamos começar? Exatamente, vamos. Vamos lá. Tô colocando a minha lente aqui, porque a Lady Gaga tem o olho claro, né? Sim. Então eu trouxe uma lente clara aqui. Eu não trouxe a minha lente verde, porque a minha lente verde não fica tão assim. Nem aparece que eu tô de lente. Daí eu tô colocando aquela cinza mesmo, qualquer coisa na hora da foto. Eu mudo o olho, a cor do olho, deixo verde. Sem espelho. Que isso aí, não consegui colocar lente. Você não consegue? Não. Ó, tô com a lente já. E aí, Gustrais, você tá me falando que vai colar a peruca agora. Ah, não, eu vou colar depois. Mas a fita tem que ir primeiro. Ah, entendi. Então você vai colocar a fita pra colar a peruca na minha cabeça. Não tô acostumado, que eu não faço essas coisas, gente. E essa fita é própria pra colar a peruca? É. Tá vendo, gente? Tô aprendendo coisas novas. Eu adoro colar, porque é isso. Aí, gente, ele vai cobrir a sobrancelha dele? Porque eu não sou drag queen, então eu não sei cobrir a sobrancelha. Gente, a minha sobrancelha é um pesadelo pra quem, entendeu? Pra quem quer cobrir a sobrancelha. Porque a minha sobrancelha é muito grossa. Cobri com essa colinha roxa, que é da gringa, né? É. Então, ó, cobri minha sobrancelha. Sim, agora eu vou... E eu vou fazer a pele primeiro, gente. Tá. Porque eu não consigo fazer a pele depois. Tá. Color trend da Avon. Isso. Na sobrancelha eu vou passar esse daqui. Quanto tempo você se monta? Desde os 15 anos. Desde os 15 anos. Eu conheço essa pessoa, gente, de antes dos 15 anos. Que assim, eu lembro que na época que você pegava o salto e escondia... Não, acho que você escondia o salto na casa da sua irmã. Alguma coisa assim. Chocada. Não era uma coisa assim? É, gente. Eu lembro que na época você escondia o salto da sua família. Tipo, ai, não, eu preciso esconder o salto. Mas hoje em dia é o quarto da pessoa, gente. Pega aquele salto ali, ó. Que a gente já vê 50 milhões. Olha aquele de pelo ali. Olha esse salto. Meu Deus do céu. Olha isso. E eu nunca usei. Você nunca usou? Não, eu não consigo. Gente, que tamanho que é isso? 38. Eu quero usar um dia. Gente, olha o tamanho desse salto. Eu vou deixar ele aqui, vai ser meu mascote. Agora você tá passando o quê? Eu tô passando um batonzinho. Hum, vou cobrir a barba. Muito enjoado. Nossa, eu passo, tipo, eu passo... Eu tenho medo de passar. Eu passo, tipo, um pouquinho, ó. A gente já vê que eu faço errado, gente. Olha. Eu não tenho pelo assim. Tem? Eu tenho mais barba que você. Sério? Eu só não tenho bigode. Chocado. Aí depois você sela isso, não? Isso. Agora eu vou passar um clown, gente, que eu uso. Ele é cor de pele. Assado que tem clown cor de pele. Nada, eu não sabia que existia. Só que esse é o tom mais claro. Gente, chocado. Pra mim, clown só tinha colorido. É, eles lançaram. Porque clown, pra quem não sabe, é tinta de palhaço, né? Clown. O nome é clown, é palhaço. Coloca aqui a tradução, porque eu sou... Eu fiz aqui. Olha, é muito bom. Agora você tá passando o quê? Uma base. Eu tô usando a da Bruna Tavares. Qual foi o maior tempo, assim, que você ficou montada? Você tem alguns dias? Você tem recordes? Porque eu sou curioso com essas coisas, gente. É que eu fico o dia inteiro. O dia inteiro? Por exemplo, em dia de balada. Tipo, quantas horas? Eu saio pra trabalhar sete da manhã. Então, aí eu chego seis da... Seis não, eu saio seis. Então eu chego sete da noite em casa. Ah. E aí, se é dia de boate, eu chego, faço minha barba de novo e maquio de novo. Chocado. Gente, olha que rica. Ela tem o Fenty Beauty da Rihanna, o iluminador. Gente, isso aqui... Vocês não estão entendendo. Não sei se foca. Deixa eu mostrar. Ele é muito fininho. É um... Gente, você passa a sua mão aqui e parece que você tá passando a mão num algodão. Sim. E sai muito brilho. Agora o que tá acontecendo aqui na minha cara? Eu fiz um contorno, gente, em pó. Gente, olha essa pele que linda. Nem parece a minha pele. E agora eu vou fazer um bakingzinho com um pó clarinho. Só um baking. Agora estamos no narizinho de Patrícia, gente. Olha essa afinação. O que eu mais gosto de outras pessoas maquiar é porque toda maquiagem tem um molde diferente, né? Tipo, todo mundo faz um nariz. Todo mundo tem um contorno diferente, uma pele diferente. Olha aí, ó. Já tô vendo outro nariz em mim. Eu tô amando. O que vocês estão achando, gente? Deixa aqui nos comentários. Mas uma coisa que eu faço em nariz pra deixar ele mais levinho, ó. Eu cubro ele inteirinho com um pó. Ah, sim. Olha que coisa. Parece aquela cena das branquelas quando a bicha fala... Dá uma batidinha. Vou começar o olho dele agora, gente. Eu vou usar dois batons. Olha, eu vou usar batom também pra fazer o olho. Eu vou usar um mais escuro e um mais clarinho. Tá. Qual a maquiagem que você tá se inspirando da Lady Gaga? Ai, eu acho que é a da capa. Que a Maia é tipo um olho esfumado com preto marrom. Isso. Eu vou deixar aqui do lado pra vocês terem, gente. E uma boca vermelha. Tá. Por mais que, assim, gente, o povo ama muito a Lady Gaga, eu sou a pessoa mais desligada pra Lady Gaga do mundo. Tipo, eu gosto muito. Sério, eu gosto muito. Mas, assim, normal, sabe? Sim, eu amo cantar ela. Aliás, eu não sou ligado a nenhuma diva pop, assim, eu acho. Ah, não, lembrei sim. Tem uma pessoa que eu sou desesperado que eu iria atrás no hotel sim, é a Lana Del Rey. Sério? Lana Del Rey. O povo me conhece, eu já até me transformei na Lana. Sim, eu vi já. Eita, olha, foi. Opa. O quê? Ó. É a Flávia de uma vez, com domesticamento. É tão triste. Eu amo, né? Eu amo. Eu amo, mas assim, assim, é triste. Acaba com a minha depressão, ó. Você fez o que agora no meu olho? Eu fiz o esfumado com os dois botões líquidos e marquei com um corretivo de levinho, assim, ó. Tá, você fez tipo um cut, você cortou um cut com corretivo, tá? Agora eu vou colocar esse iluminador aqui. Faint Beauty. Faint Beauty. Rihanna. Júlio. Eu vou colocar ele aqui no meinho. Esse é mais claro ou mais escuro? Ele é mais claro. Aí agora, gente, eu vou vir com o outro dela, o douradinho. Olha, você tem todos? Eu tenho dois. Chocado, eu tenho dourado, ó. Você tá achando aquela pouca coisa? Agora, vamos lá o delineador. Eu vou usar o delineador líquido mesmo, gente. Tá, você vai fazer como é que é? Bem puxado? Ele é médio de puxado, porque o que puxa mais a maquiagem dela é a sombra. Ah, tá. É a sombra mais. Ah, entendi. Agora você tá dando uma escurecidinha no canto, ó. Tô com o clão preto. Tá. Que aí evita de eu ficar com muita sombra também. Você sela depois desse clão? Sela. Não vai ter sobrancelha, gente, porque essa maquiagem dela não tem sobrancelha. Antes que vocês comentem aqui, ah, mas cadê a sobrancelha? Ela não tem sobrancelha nessa maquiagem, tá? Sim. Ela tem, na verdade, mas é descolorida. É, ela tem, mas é descolorida não dá pra ver. Não tem como pintar minha sobrancelha de descolorida. Porque qual que é a... Quem faz isso, né? Quem desenha uma sobrancelha descolorida. Mas fácil deixar assim mesmo. É. Uma coisa que eu não tenho medo e as pessoas têm medo, gente, é palhaço. Eu também mesmo, gente, eu não tenho medo de palhaço, eu acho muito bobo, assim, eu sei que tem pessoas que têm fobia mesmo. Eu lembro que na época que eu trabalhei no Hopi Hari, tinha uns palhaços lá, o povo desmaiava real, mas eu não tenho medo, eu acho bobo, assim, mas eu vou fazer um palhaço esse mês aqui, ainda no especial de Halloween. Agora vamos aos cílios postiços, gente, eu vou me desafiar a tentar andar com isso aqui, se isso aqui caber no meu pé, eu vou tentar dar três passos, mas eu sei que eu consigo, que eu gosto de desafios. Mas ele é fácil de andar, eu consigo dançar com ele. Fique até o final com ele pra ver se eu consigo. Você lembra, lembra, por falar em Lady Gaga, você lembra na época que ela foi fazer show aqui, que foi uma bicha que foi com uma plataforma gigantesca que caiu na rua? Ela foi caindo. Gente, muito engraçado, esse vídeo é icônico, põe esse vídeo aqui. Põe esse vídeo, a bicha chegou na fila com um sapato, que era o quê? Cinco vezes maior que isso, assim, tipo, três vezes maior que isso. Era maior mesmo. Era muito grande. E a bicha, ela deu umas cinquenta tropicadas achando que tava arrasando, assim. Você acha que você arrasa no salto quinze, meu anjo? Olha isso aqui, ó, vinte e cinco centímetros. E tem, ai, nossa, gente, a Gaga usa esses, né? É. Eu lembro que quando ela chegou no Brasil, ela chegou com um desse, tipo, com uma camiseta, uma camisa, só uma camisa jeans. Ah, eu achei ela tão linda esse dia, gente. Agora, o que você fez? Quando você passou máscara, né? Eu passei rímel, esfumei um pouquinho mais de preto no cantinho, e agora eu tô passando um glitterzinho, um gel. Tá. E suas perucas você comprou onde? No alho também. No alho? Você tem quantas perucas? Eu tenho agora, eu acho que umas quinze. Mas eu já cheguei a trinta e 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 trinta. É porque eu agora cheguei numa era que eu só quero ser loira. Então eu tirei todas as loiras. Não, e o detalhe que é assim, é quinze perucas loiras. Todas as loiras. Gente! Tem que aparecer, mas tem tudo loira aqui. Chocado. Gente, tem uma... Só tem, ó. Uma verdinha. Calma aí, eu vou pegar a câmera. Gente, olha essa gaveta. Meu Deus! Que incrível! Olha quantas cabeças tem aqui. Não, fora aqui, ó. Já mostrando aqui. Olha os sapatos. Olha as roupas, olha aqui, ó. Tem mais sapatos ali em cima, tem mais ali. Pode mostrar, né? Pode. Olha, tem as botas tudo ali, ó. As botas. Olha isso aqui, gente. Olha essas prateleiras. Olha isso, gente. Eu tô chocado. Agora vamos para onde? Vou passar o engolador primeiro em creme. Tá. Hum, que cheiroso. Olha, mas ele sim. Nossa. Consegue maquiar direito com as suas unhas? Consigo. Você tem uma unha grande, mostra ali na câmera. Olha as unhas, gente. Eu também tô planejando fazer um vídeo e tentar colocar a unha postiça bem grande. Ah, sim. Me maquiar, pra ver se eu consiga. Eu acho que eu vi no seu vídeo com a Rômulo. Foi, mas foi. Mas eu não consigo dar igual a dela. Gente, mas a Rômulo é muito grande. A da Rômulo, ela mexe no celular, fica tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic. Eu acho muito Patrícia, é isso. O dia que eu vi ela, eu falei pra ela, eu falei, ah, bicho, eu tô amantei muito grande. É. O que vocês estão achando, gente? Deixa aí nos comentários. Ah, tá ficando linda. Agora ela vai pra boca, gente. Olha o lápis, isso. Isso. Será que eu tô com um pouco da cara da Gaga, gente, já? Fica. Essa coisa do olho, eu acho que vai ficar incrível. Que batom que é esse aqui? É da Rihanna. Olha, é da Fenty Beauty. Gente, ela tem a... A Rihanna tá te patrocinando. Ai, que sonho. Olha, gente, é um vermelhão. Que cloro. Mas ele é um vermelho clônico. Que diferente. Uau. Ai, gente, eu tô com medo de cagar essa roupa. Ai, gente, eu já acabei. Então agora, eu vou terminar de passar o meu botão. Vou colar a lace. E a gente vai colocar o look final. Pra vocês verem como é que eu vou ficar de Lady Gaga com o dessa, tá bom? Então, antes de finalizar, antes de a gente ir pro close final, deixa o joinha aqui, tá bom? Se inscreve no canal e depois vai assistir o nosso vídeo que eu vou transformar o Stra em... Como é que fala? Daphne. Daphne Zumbi. Então, vamos pro close final. E deixa seus comentários, eu quero saber o que vocês vão achar. Pode soltar aí. Tchau. Bom, gente, esse foi o resultado da nossa maquiagem de hoje. Gente, eu tô muito chocado. Eu tô muito chocado. Eu tô... Eu não... Eu queria até ir pra balada. Eu juro pra você que eu queria. Se eu não tivesse... Se eu não tivesse que fazer, eu ia pra balada. Mas, ó... Agora, eu separei um take especial pra vocês verem como coloca essa lace, né? Porque vocês lembram que teve todo o adesivinho, um negocinho. Então, antes de a gente finalizar esse vídeo... Porque, assim, eu coloquei o salto. Olha aqui, ó. Gente, não liga. Porque eu não defilei a perna. A lace da gaga tá bem peluda, entendeu? É, eu estou. Mas olha aqui, ó. O salto eu coloquei... Gente, olha a tua cara da gaga. Eu coloquei o salto aqui. Não fiquei de pé aqui ainda. A gente vai finalizar esse vídeo comigo tentando andar com esse salto aqui. Então, primeiro, vamos ver como foi colocada essa lace aqui. Solta aí. Tá, então, agora que vocês já viram como é que ficou tudo pronto, agora eu vou ensinar vocês a gente vai colocar a peruca. Isso. E aí era o quê? Era uma fita dupla fácil? Era uma fita dupla fácil. Aí você tira... Isso. ... o negócio. Pra colar a peruca. Pra colar a peruca. E ela fica a noite toda? Fica. E é difícil tirar? Sim. Vai doer. Ai, meu Deus. Socorro. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Socorro. Ai, eu queria ir pra balada, gente. Assim, do jeito que eu tô. Socorro. Que emoção. Gente, chocada. Gente, eu não sei o que falar. Agora sim. Vamos finalizar esse vídeo. Não, é sério. Primeiro, deixa eu parabenizar essa maquiagem, gente. Porque a beijarra azou demais. Olha isso. Deixa aqui nos comentários. Eu já vou deixar o canal dela aqui. Não sei o que vocês acharam. Cara, eu tô a gaga. Agora, vamos tentar. Andar de salto. Gente, a minha altura, vocês não estão... Gente, peraí que minha vagina... Eu não arrumei a vagina. Mas deixa eu pegar a câmera aqui. Tá filmando? Tá filmando. Bom, e o tamanho desse salto? Jesus Cristo. Vamos lá. Cuidado pra não cair. Dá uma pegadinha. Ai, meu Deus. Socorro. Agora desfila aqui, ó. Vamos aqui, ó. Calma aí. Só essas pernas aqui não dá, né? Essas pernas peludas, gente. Ai, gente, eu tô muito... Eu tô muito Patrícia e Lady Gaga. Olha isso. Tô chocado. Vamos lá, ó. Close do look todo, por favor. Olha que coisa... Agora vamos dar uma noidinha. Filma o pé. Filma o pé. Filma o pé. Vamos lá, ó. Tá. Ai, ai. Ai, meu Deus. Stop it. Esse tapete não dá. Agora eu vou voltar. Calma aí, ó. Sabe quem sou eu? Policial disfarçado. Bom, então esse foi o vídeo de hoje, ó. A gente já vem toda mudada. A gente muda toda hora. E esse é o resultado da maquiagem que eu fiz em Gustra, pro canal dela. Então se vocês quiserem ver essa transformação dessa maquiagem incrível... Olha, ela tá de Daphne. Mostra o look. Estou de Daphne. Daphne do Scooby-Doo Zumbi. Olha que look incrível. Eu fiz essa make nela. Então se você quiser ver essa maquiagem, corre lá. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o joinha, se inscrever no canal e deixar o seu comentário aqui também. Tá bom? Não se esqueçam que esse mês tem vídeo todos os dias. Então eu encontro vocês aqui amanhã de novo. Tá bom? Amém. Um beijo. Ficou lindo. Amém. Ficou lindo. Essa transformação parece mãe e filha, gente. Então é isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Fui.